Morna, espelho de nossa alma, alma de um povo, de dez grãozinhos de terra, espalhado no Atlântico, expressão máxima de saudade, de crefica, terquibai, de terquifica, crepai, saudade de Rochanu, de nossa serenata e de um sol da camba, eterna morna, rainha de nossa música. Música 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 Oh mãe, oh mãe, oh mamia, oh mãe, oh mamia, adeusinha mãe, marido a cruz. Música 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 Música